It's hard to breathe, but I'm sorry Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais Um vídeo de CSGO Dead Man Para aquecimento Foste Foste agora mais baixo Olha lá, caralho Tem alguém, é nós A certeza é que esse é nós E aquela peça que é o outro Que passagem de barulho Psssssss, que passagem de barulho Que passagem de barulho Estão a tentar atingir aonde? É o que eu digo, estamos a tentar atingir aonde? É o que eu digo, estamos a tentar atingir aonde? Aqui não está ninguém Alguém está a ver pelas paredes? Ou o que? Que fome E fome Alguém está a ter Não são graves. Podemos ter sido. Ah não. Não são graves. Não são graves. Não são graves. Olha aqui o gajo. Ah que caralho. 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 Eu estou lá a mandar para a coisa. Mas pronto. Será que tenho que mandar? Ué. Só que uma postulinha. Mandas missa. Não sei. Será que anda a cena? Será que andas a ver bem? Ou andas com uma mira. Melhor ainda. Caralho. Caralho. Está bem. Depois de pôr na toca de logo. Pumba. Depois de pôr na toca de logo. Pumba. Depois de logo. Pumba. Foi este que morreu. Aquilo que estava ali. Ai. Ai. Siga. Ai. Siga. Ai. Temos isto de azul. Então. Pumba. Só gaste uma. Uma ou outra. Estava-te a ver. Estava-te a ver. Estava-te a ver. Estava-te a ver. Que amante. Estava-te. Parece que por ali esquece. A nossa equipa está. A chonar. A nossa equipa. Que se fosse dizer que está ali. A dormir. Completamente. Este bot tem coisas sobrenaturais, este bot vocês se esqueçam. Caracos, teste de estalar. Este anda a ver, o bot. Estava a ver que o noto acertava aqui na tola. Estava a ver que o noto acertava aqui na tola. Estava a botar para lá perto. Acertei-lhe na cabeça logo. Estava a usar comigo, só pode. Ai mãe, isto assim não dá. Andam-me a roubar. Isto assim não dá, não. Quais tentá-los matar. Não dá? Estão, pedindo aqui. Muito bom. A sério? Há sempre um palhaço não sei onde. Se querem que vos diga. Estes���ão. Estes pesquisitos. Estou com um palhaço. Estes pesquisitos. Estes pesquisitos. Estes pesquisitos. Estes pesquisitos. Pronto. Então, tá subzado, ok. Calma, calma que eu vou dar apoio. Então, paz. Fundo que não é bagasse. Opa, fundo que não é bagasse esta merda. Não sei, não é. Ah pois. Oi, já são, pois é. Convém. Bora. Vai festar, oh zé. Então. Ah caraças. Estava um bocado re quieto. Se posso dizer assim. Ora, tu também contas. É killer, é killer. Opa. Ah, com caraças. A sério. Um bom tiro. Um bom tiro. Um bom tiro, meu amigo. Quase. Mas sobreviveu, velho. E sobreviveu? Caraças que o outro não soube matarem. Caraças, pá. Por causa da cena toda. Ah, estás aqui. És tu. És tu. Caracces. Ai. Descarrega. 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 Eu já lhe dou com aquela coisa. Daqui. Ai. Ai, não matei. Ai, pessoal. Vamos ficar por aqui neste vídeo. Esse é o Deadmatch. Fiquem bem. Até a próxima. Fui.